Boa tarde a todos, né? Quase noite, mas vamos que vamos. Todo mundo bem? A casa nos pediu, seria o mês passado, mas é porque houve uma solicitação antecipada, no mês passado nós falamos de outra coisa. Então, hoje vamos falar sobre a reencarnação em tempos atuais, de grande valia para nós, inclusive, nós enquanto profitentes do dogma reencarnacionista, porque é um dogma, está no livro dos espíritos, o dogma da rotina espírita é a reencarnação, ele é ponto passivo e não há como fugir dele. Agora, detalhe que é nos tempos atuais, aí a coisa fica um pouco mais específica, mas precisamos entender como é que isso começou, reencarnação começou com o espiritismo? Não, desde que a humanidade chegou à terra, a intuição, a inspiração sobre isso já existia. Os pré-socráticos, os filósofos gregos, aí vai os indianos, vai caminhando pelo mundo, vamos ter várias passagens em que eles estudam profundamente isso. Então, os mais próximos de nós, como leitura cultural, nós temos Platão, temos Pitágoras, Hermógenes e tantos outros aí, inclusive Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, eu adoro o Nietzsche, porque Nietzsche matou Deus, eu também matei, ele estudou a reencarnação, do ponto de vista filosófico, não religioso. Depois é que com a doutrina espírita, essa junção da filosofia moral e da ciência de experimentação e observação, entrou com o princípio religioso. Embora os pais da igreja, São Jerônimo, por exemplo, defendiam esse lado e tantos outros também. Mas o que vem a ser? Nós temos duas noeculaturas, uma chamada metempsicose, que é a transmigração da alma e a outra paligênese, que é nascer de novo, significa isso. Então, um grupo acreditava no nascer de novo e outro grupo acreditava na transmigração da alma. Quem acredita na metempsicose, tem a visão, os budistas têm isso até hoje, que por 3 mil anos, dependendo do equívoco cometido, aquela alma, aquele ser imortal, pode migrar, nessa transmigração, pode migrar para outros seres da natureza e ele ficar de novo no reino vegetal, mineral, animal, mineral, vegetal, por 3 mil anos ou mais, dependendo da gravidade. Já na paligênese, que já moderniza-se um pouquinho com a filosofia, a visão dos gregos, de alguns grupos, chamado cristianismo esotérico, considerado hereges, entendia que poderia se nascer de novo, sim. Mas quem veio dar a pedra de toque para nós, sobre a reencarnação, antes de Kardec, há 2 mil anos, foi Jesus, ok? Quando ele disse o quê? Reconcilia-te de imediato com teu adversário, enquanto ainda está a caminho com ele, porque senão, não saireis daí, enquanto não pagares o último seite ouro. Bom, muitos criaram uma série de teologias superficiais sobre essa fala de Jesus, não, mas é porque o inferno é o purgatório, os espíritos é umbral, não, sair daí na caminhada com o próximo. E quando chegamos no mundo material, no mundo espiritual, dependendo da nossa estrutura de frequência mental e sentimental, nós não nos encontraremos, porque nós vamos viver nos espaços espirituais que nós construímos aqui, com o nosso modo de sentir e de pensar, o pensamento é tudo. De repente, até o fato do agir, ele tem uma certa colaboração, mas nos lembremos que Jesus, quando ele começou a falar dos falsos profetas, ele falou em determinado período que as meretrizes, que na linguagem atual são as garotas de programa, as prostitutas, entrarão no reino dos céus, no plano espiritual, antes de nós que professamos alguma crença. Opa! Então, não é só a questão do culto exterior, a prática externa que os outros enxergam, mas é o lado interior. Como é que é o nosso sentir e o nosso pensar em nosso cotidiano? É nesse processo que nós seremos encaminhados para o local, que faremos os ajustes e depois, numa questão análoga, ou seja, parecida com o mal que nós causamos, iremos retornar para resgatar isso. Muitos filósofos aprenderam isso e seguiram. Depois, nós vamos ter na ilha de Pátimos, João, dizendo o seguinte, que na Nova Jerusalém, na Pátria Celestial, na visão teológica da mensagem de Jesus, a Nova Jerusalém, ou a Pátria Celestial, o céu, é o plano espiritual. Tudo bem? É o plano espiritual. Diz que só pode entrar se estiver limpo e santificado. Ou seja, se não tiver nenhuma mácula, nenhuma impureza, nas palavras de Jesus, se não tivermos nenhum sentil. Tudo bem? Mas vamos considerar, vamos considerar, que não, vai para o inferno e o outro vai para o céu. É condenado eternamente no fogo, lá no enxofre e tal. Há uma outra passagem, que compromete essa teologia do inferno eterno. Que diz assim, todo aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ora, mas vamos dizer que eu atingi meu irmão Paulo, ele não guardou nenhum rancor, nenhum mal estar comigo. Não vai, vai se encontrar comigo. Não é isso? Irmão Paulo vai para um canto um tanto melhor, e eu vou lá, pelas lições teológicas que nós temos, para o inferno eterno. Como é que eu serei ferido? Eu feri o irmão Paulo. Eu dei um tiro, uma facada, um tapa nele. E agora, como é que se sai dessa? Outro, como é que eu vou pagar o sentil? Porque se sai do lugar. Depois que paga o sentil, se sai de lá. Ou então, Jesus mentiu. Reconcilie-te de imediato com teu adversário, enquanto ainda estiver a caminho com ele. Porque senão, não sairiais daí, enquanto não pagaram o último sentil. Então, já começa a quebrar a teologia do inferno eterno. Se sai sim de algum lugar. Não fique eternamente lá. Mas é preciso fazer um pagamento, que é o resgate do dano ocorrido. Então, a primeira coisa é o arrependimento, que eu peço perdão à pessoa, que a pessoa às vezes me perdoa, eu tenho alto perdão. E outro momento é o resgate, que é o sentil. Então, vem o processo da reencarnação. Tranquilo? Então, é esse entendimento. Então, é voltar à carne novamente, num processo de uma nova existência material, para fazer os ajustes dos débitos cometidos com outrem do pretérito. E aí, receberemos a oportunidade para vivenciar a mesma condição que geramos. Se geramos coisas boas, vamos resgatar coisas boas. Se geramos coisas ruins, iremos resgatar coisas ruins. Então, aí, um preâmbulo para explicar, no ponto de vista espírita, o processo da reencarnação. E ela vem de encontro o quê? A justiça divina. O pai é tão amoroso, que nos permite, apesar de reprovados, retornarmos à sala de aula, e refazermos a matéria. Já imaginou se o nosso professor dissesse assim, hein Paulo? Disse assim, olha, Seu filho foi reprovado, ele não pode mais estudar. Nosso filho, por exemplo, seria um engenheiro. Mas quando chega lá no quinto ano, no sexto ano, ou na sétima série, sei lá, né? No ensino médio, ele ia acontecer alguma coisa, problema de saúde, ele não alcança a média, problema psicológico, esse mundo conturbado, perturbação, o bullying, né? Perseguição de coleguinhas, uma série de coisas assim. Separação dos pais, doença na família, perda do pai, perda da mãe, ele perde o ano. Já imaginou? Olha que nós somos grosseiros, nós somos brutos, né? Nós não somos amorosos como Deus. Aí, eu e o Paulo chegamos na escola, a diretora chegou e falou, olha, Seu filho foi reprovado esse ano, e nunca mais ele vai poder estudar. Vai ficar eternamente com a série que ele alcançou. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Então, é não conhecer Deus. É não entender o amor, né? Magnânimo, dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos daram oportunidade sucessiva. Ora, se nossos professores disseram, olha, faz recuperação, pai, faz aula de reforço, não é? Contrata alguém para levar em casa, para dar uma aula, lê tal matéria, tem professores até que eles se esforçam e mandam a matéria para o aluno, que vai cair na prova, ele estuda direitinho, depois ele volta lá e se recupera. Ora, por que não o pai não fizesse por nós? Qual de vós que o filho pede peixe, você vai dar uma serpente? Não é isso que Jesus diz? Imagine o pai, que é todo amoroso, o que não dará de galardão para os seus seres. Só que ele é tão amoroso, que ele respeita a nossa estrutura rítmica, o nosso passo. Alguns andam acelerados, outros andam mais lentos, alguns pegam um atalho, outros não, alguns param por algum tempo, e Deus não está nem aí para isso, porque é uma questão nossa, de nossa escolha. Então, nós vamos ter, de uma forma infinita, o período reencarnatório, até nos remir de todos os cientistas, e todas as sombras de débito que nós temos com qualquer pessoa. Seja de um melindre simples a uma maledicência, seja de algo mais sério, como um assassinato, furto, traição, qualquer coisa. Mas nós não sairemos daqui enquanto não pagarem os seus últimos sentidos. Então, reencarnação explicada. Para os tempos atuais, opa, e aí, entrou numa questão muito interessante, reencarnar nos tempos atuais, a nossa história é interessante, sim, nos dois sentidos. Nós precisamos retomar o conhecimento evangélico de deixar e querer ser junto o joio com o trigo. Na pedagogia, os professores chamam de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Você coloca uma criança, quando o professor faz os grupos, ele dá o nome, fulano, fica ali, Beltrano com aquele grupo. Não, você não fica não, vai para lá. O que o professor está fazendo? O mais adiantado, o médio, o atrasado, e o retardatário do atrasado. No grupo, ele coloca um tipo de cada, como a nossa mão, com dedos diferentes. O polegar ajuda o mínimo, o mínimo ajuda o médio, o médio ajuda o anelar, não é assim? O indicador ajuda o polegar a escrever, não é assim? Então, o nosso corpo mostra isso. E na Zona de Desenvolvimento Proximal, a junção desse aluno mais adiantado, o espertinho, com o mediano, o retardatário, e o atrasado do retardatário, eles se nivelam, e o professor consegue dar sequência da matéria, sem prejudicar ou excluir o aluno que tem dificuldade de aprendizar. Ora, se nós professores, humanos, coração endurecidos, fazemos isso, imagine o Criador. Então, lembre-se da parábola, pai, olha, nós plantamos aí, mestre, o trigo, mas eis que vieram os inimigos, inimigos é o quê? Nossas cruzes, nossos defeitos, nossas invejas, nossas maledicências, uma série de coisas que nós carregamos. Inimigo é coisa íntima, não é exterior. Até porque Deus não permite nada exterior atacar o nosso sentimento. Somos nós que somos raivosos, melidrosos, entristecidos, nós é que somos. O outro é o lapidador que dá um cutucão para mostrar, tirar a máscara da nossa cara e mostrar o que ainda carregamos nessa falsa pureza de espírito em evolução. Então, nesse processo, nós recebemos aí a lição, deixar o joio crescer junto com o trigo. É a educação pedagógica do Mestre Jesus e de Deus para que os diferentes cresçam juntos, para que possam ter os mesmos merecimentos na caminhada, cada qual na sua corrida, cada qual na sua velocidade. Tudo bem? Nos tempos atuais, é em virtude da transição do planeta. A casa nos chama para ter esse entendimento. Os tempos atuais são tempos de transição. Mas é um tempo muito bom. Vamos para Mateus 24, do versículo 1 em diante. O que Jesus começa a dizer? O discípulo diz, Mestre, quando é que se dará o signo dos tempos? O que ele responde? Nem eu sei, nem os anjos do céu, somente o Pai. Na linguagem espírita, nem o nosso modelo em dia, que é Jesus, nem os espíritos puros. Ele chama lá de anjos, os anjos do céu sabem, mas apenas o Pai. Mas ele diz, no período dos tempos, haverá o quê? Rumores de guerra, reinos contra reinos, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmãos, não é isso? que as mulheres não engravidem, nem tampouco amamentem nesses dias. E se tiver na cidade, fujam para os campos, mas se tiver dentro de casa, não saia para fora. E se tiver fora, não entrem dentro de casa para pegar coisa alguma. Aí ele segue, nesses tempos que são os atuais, o amor de muitos se esfriarão. E vão dizer para vocês, eis o Cristo ali, eis o Cristo acolá, não acreditem, porque existirão falsos profetas, que inclusive enganarão os meus eleitos. Os tempos atuais são disso. Muitas mentiras, muitas fake news, muitas crenças religiões, muitas seitas, transvestido de crença ou de religião. Religião ela une, ela é religa, ela não aparta. Quando você vê alguém de uma religião, criticando a outra, e dizendo que a outra religião vai para o inferno e a outra está salva, é seita. Porque as religiões são irmãs umas das outras, porque pregam o quê? A fraternidade, a caridade e o amor. A partir do momento que qualquer profitente aprendeu na sua seita, que não há religião, que a outra do parente, do amigo, do conhecido, do outro país, não presta, saia fora. Não segue os ensinamentos do Mestre Jesus, porque até no próprio Evangelho diz que ele tem outras ovelhas, ele fala com os discípulos, e elas precisam ser guiadas por ele também, porque ele era um bom pastor. Então, todo bom pastor respeita o processo de afetividade, de crença, de caminhar de cada um dos seus filhos. É semelhante nós sentarmos na mesa, nós vamos ter na família pessoas que gostam de carne, tem outros que gostam só de peixe, tem outros que gostam só de frango, tem outros que não gostam nem de carne, nem de peixe, nem de frango, não é assim? Só de embutidos. Tem outros que não gostam de carne nenhuma, gostam de um ovinho lá, uma salada e tal, tem outros que é só vegano, mas a família toda senta na mesa, todo mundo comemora e se alimenta sem nenhuma confusão. Então, isso é religião, não há confusão. Então, nos tempos atuais, nós estamos percebendo falsos cristos e falsos profetas ou falsos divulgadores do amor de Deus baseado numa teologia que é de apartação e não de união. Mas quando Jesus diz assim, haverá reino contra reino e nação contra nação. Nação são países físicos, não é isso? A guerra entre um país e outro, guerra comercial, guerra política, guerra bélica, ok? Agora, reino contra reino, ele está falando de sentimento, está falando das religiões. Isso nós todos vamos entender. Então, o que nós temos nos tempos atuais? Uma transição da estrutura regenerativa para um povo que está em expiação e prova, que saíram recentemente de mundos primitivos, eu chamo de berçário, creche, para a educação infantil, que é expiação e prova. Mas vamos nós, o que Kardec nos ensina que existe no mundo de expiação e prova? Para não perder a qualidade do pedagogo leonês, de Lyon, eu trouxe aqui para ler com licença. Ele diz assim, na terceira ordem, é composta de espíritos que compõem a décima classe até a sexta. Lembre que nós somos espíritos. Nós, aqui encarnados, somos espíritos. A gente fica imaginando só o desencarnado. Não, somos nós. Está falando para nós. Ok? Então, na terceira ordem, que o pulglu no planeta Terra, tanto na crosta, quanto no plano metafísico, espiritual, são espíritos imperfeitos. Aí Kardec segue, caracterizando pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Nós gostamos de novela e adoramos o vilão. Nós gostamos de assistir jogo de futebol e depois sair da paulada na cabeça do outro. Nós gostamos de, quando saímos da casa espírita, da igreja católica, evangélica, não importa, falarmos da roupa, do vestido, do decote, do batom, do penteado, do irmão ou da irmã que estava usando durante a atividade. Nós gostamos disso. Então, nossa predominância é o mal. Por que é material ainda? Nós necessitamos do toque. Ora, não existe nada mais forte do que o sentimento e o pensamento. Mas nós estamos sentindo carência do abraço. Por que? Nós não sabemos abraçar. Nós abraçamos mentindo. Nós cumprimentamos como falso profeta. Não cumprimentamos de verdade. Quando o outro dar as costas, nós começamos a falar mal. Aí veio a natureza em tempo de transição e diz, vamos ensinar para vocês como é que é o verdadeiro relacionamento entre os filhos do Deus Altíssimo. e nós estamos sofrendo em casa para alguns, recolhido para nós espíritas com a luta e o microscópio da autoanálise para melhorarmos enquanto seres a caminho da luz. Aí Kardec segue, além da inclinação para o mal, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões lhe são consequências. É só observar em casa. Se alguém não dobrou o edredom do meu jeito, acabou a relação daquele dia. Não é assim? Se alguém sentou na cadeira que eu costumo sentar ou na posição do sofá com controle na mão para assistir os programas de TV, acabou a amizade naquele momento. Não é assim? Se alguém encostou o carro no portão, sujou, amassou a porta, já vou ficar trufado e melindrado por alguns meses. Não é isso? egoísmo e orgulho. Porque o que importa é o relacionamento, não são cultos exteriores. Então, reencarnação nos dias atuais é para nós. Aí Kardec segue, tem intuição de Deus. Nenhum ser humano tem noção de Deus. Intuição. Intuição tem o bicho, é o alco-reflexo. Nosso olho tem intuição do cisco, quando vem e fecha. Nossa pele tem intuição do calor, quando se aproxima a gente tira do calor. Não é isso? Nosso corpo tem intuição do frio, ficamos arrepiados, começamos a tremer para não dar colapso nos órgãos internos. O corpo tem que se mexer e aí a musculatura, o cérebro avisa para poder pular, ficamos arrepiados. Isso é instinto. Nós temos intuição, instinto de Deus. Ainda na humanidade, está para chegar ser humano que tem a noção de Deus. Por isso, que Jesus na sua prece diz assim, Pai nosso que estás no céu. Ele incluiu para nos ensinar a fazer a prece. Porque ela é para nós, Jesus não precisa dela. Mas quando ele diz assim, sede perfeito, como perfeito é vosso pai, Jesus caiu de banda. Ele saltou fora. Porque para nós, o entendimento de pai é diferente do entendimento que Jesus tem de pai. Então, não há sobre a face da terra nenhum ser humano que compreenda Deus. Tudo bem? Nós temos apenas intuição. Então, precisamos estar nessa escola, nas vicissitudes, como se diz, nos infortunios, nas aflições da vida, para resgatar o sentiu e entendermos nas nossas relações o que é Deus. Por quê? Só é possível amar a Deus sobre todas as coisas se tivermos amor pelo próximo, como se fossem nós mesmos. Nós não temos amor. Não é isso? Nós nos irritamos com o filho, temos ciúme, até dos amigos, se alguém diz assim, ah, fulano é meu melhor amigo, pronto, eu já fico acabado como eu sou amigo dele, ou outro é melhor amigo, é força de expressão, não se liga para isso. Mas quem tem que demonstrar que é o melhor amigo somos nós, não porque o outro falou. Mas nós não sabemos fazer isso. Não é? Se a criança está brincando muito, em vez de ficarmos felizes com a algazarra da criança, nós brigamos com ela. O chiurear dos pássaros cantando, ficamos nervosos. Quando começa o período de chuva, reclamamos que vai começar a ter mofo em casa, a roupa não vai secar. Se está no tempo da seca, nós reclamamos que tem muita poeira dentro de casa, vai ficando sujo demais, não é assim? Porque nós não temos noção de compreender o caráter e a intuação de Deus, que é puramente amor. Nós ainda não amamos, queridos e queridas, nós gostamos. Gostamos por interesse, o amor é por necessidade. Por isso que Jesus diz, façais ao próximo que herais que faça contigo. E os meus são reconhecidos por amar ardentemente, servir incondicionalmente. Está no mundo para servir e não para ser servido. Então, entender esse amor de Jesus, nós ainda teremos aí, talvez, uns quatro ou cinco mil anos para aprender o que Jesus quis ensinar. Precisamos ter isso em mente. Só se alcança esse nível de entendimento com humildade, com muita leitura e com muito estudo de nós mesmos. conhece-te a ti mesmo, conhecereis os deuses e o universo, ou seja, o plano espiritual e o universo que Deus criou para nós e planetas que Ele está criando para nós mesmos administrarmos como Jesus administra o planeta Terra. Então, nós estamos aqui para poder entender. E outra coisa é, revela-se a linguagem e nossos maus pensamentos. Nós temos muitas gírias, muitos palavrões, muitas palavras pejorativas. Quando nós não queremos falar palavrão, nós usamos do sarcasmo, com as piadas, nós gostamos muito de piada, principalmente aquela piada que compromete o irmão, que fala de um defeito orgânico. Nós gostamos muito de charge, nada contra o chargista, mas nós valorizamos a informação do defeito. Gostamos de olhar para o defeito e não para a qualidade. Ou seja, faz parte da nossa linguagem. O nosso tatibitate, a nossa conversa do cotidiano é sempre por questões negativas. Você viu o que ele fez? Você viu aquele casal? Você viu que hora chegou? Olha, ele bateu o carro. Ó, fulano foi preso. Ó, perdeu o emprego. Você não vê a pessoa dizer, nossa, uma fulana é tão boa. Tem uma paciência com os filhos. Tantos filhos, como é que dá conta? E tem um emprego simples, né? Mas a pessoa tem a casa limpinha, tem todo o carinho, tem um sorriso nos lados. Você não vai falar isso. Você vai sempre falar que é uma família cobrada, que perturba muito, que as crianças são barulhentas. Está aqui o símbolo do egoísmo, a nossa linguagem e o mau pensamento diz que nós estamos na escala espírita migrando de impuros na décima ordem até a décima classe da terceira ordem, até a sexta classe da terceira ordem que são batedores e perturbadores. Nós perturbamos muito, né? Nosso condomínio colocamos som alto, saímos na rua excedendo a velocidade, descumprindo a lei de César, a via de 60 nós andamos a 80, não é desse jeito? Então, nesse processo, esse caminhar. Mas, como o Criador, na parábola que Jesus diz, a semeadura é feita para permitir que o joio e o trigo cresçam juntos, a reencarnação nos tempos atuais receberemos alguns irmãos um pouquinho melhores do que nós. Pode ser até, não do ponto de vista moral, mas vamos dizer assim, considerando o joio e o trigo, um pouco melhor do ponto de vista intelectual e científico. Não é isso? Estamos aí vendo algo que nós só conseguiríamos daqui uns 10 anos. Na melhor das hipóteses, em 5 anos, nós conseguimos em menos de 1 ano, né? Fizemos uma vacina de março, não é isso? De março a novembro, nós temos uma vacina pronta. Porque é março, exatamente começou em março, final de março. Do dia 20 de março para cá, aí começou a grande corrida mundial desses seres que reencarnaram para nos ajudar nesse processo pandêmico dos nossos miasmas pestilentes. É o pensamento ruim, o sentimento malvado que atrai miasmas pestilentes. Leia a série André Luiz, entre a Terra e o Céu, ele fala muito disso, é muito interessante, mas nos domínios da mediunidade, o mecanismo da mediunidade, ele fala muito sobre isso, Obrejo da Vida Eterna, ele fala muito sobre isso, e Os Mensageiros. São capítulos distintos do livro Nosso Lar, mas é uma sequência de vários livros para entender até terminar com o livro e a vida continua. Então, nesse processo, vamos entrar no livro dos Espíritos. Na questão 172, Kardec pergunta, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Eles dizem, não. E deste globo não são as primeiras, ou seja, aqui não são as primeiras encarnações que nós estamos aqui, nem as últimas, mas é a mais das materiais de todas e distanciada da perfeição. A reencarnação nesse planeta em dias atuais é porque nós não temos perfeição, ou seja, cheguei na Terra, qual é a primeira frase que eu tenho que dizer? E errei. Ih, perdi o rumo. Eu nasci, perdi o rumo. E aí, olhar para meu pai, para minha mãe, ter o cuidado e o carinho com eles, com meus irmãos, com meus vizinhos, professores, colegas de sala, todos aqueles que eu acho, tenham noção, pelo meu egoísmo e orgulho, eu acho que me perturbam, que me incomodam, não, são meus instrutores. Está mostrando no egoísmo e orgulho o quanto eu tenho um coração endurecido e me acho o máximo, ou seja, me acho um rei em cima de um trono que é do tamanho da tampa de uma... de refrigerante. Então, Kardec responde isso na 172. Depois, vamos ver de novo, ele diz assim, ele pergunta, é uma necessidade reviver na Terra? Reviver, Kardec está usando o princípio filosófico de Pitágoras, de Platão, paligênese dos gregos. Nascer de novo. Kardec era filósofo. Então, ele pergunta a paligênese, é uma necessidade de viver na Terra? Ele diz, não, nenhuma. Mas, se não progredires, olha só, podereis ir para outro mundo? Que não seja melhor e que pode mesmo ser pior do que a Terra. Questão 174. Aí, na 175, Kardec fecha, pergunta assim, há vantagem em voltar a viver na Terra? Ele diz, nenhuma vantagem. Nenhuma. Só para aqueles que veem a missão, que então nos ajudam no processo de progredir, como em qualquer outro mundo. Quais os que chegaram aqui para nos ajudar a progredir? Os homens da ciência e os homens da moral. Os grandes filósofos que passaram pela Terra, nos fazendo pensar, porque nós temos pensamento. A filosofia nos obriga a pensar. Ter pensamento, eu tenho referência de algo. Pensar, isso sai de mim. E o mundo nos criou de uma maneira que alguém logo pergunta, de onde você tirou isso? E se o jovem e a criança e o adolescente disser de mim mesmo, ele é descartado. Porque foi criado uma caixinha da idiotice de que o ser humano não pensa, que ele tem pensamento. É o contrário. Ter, eu me apossei do pensamento do Paulo. Paulo escreve alguma coisa e eu crio algumas eduprobações, alguns caminhos sobre aquilo, faço as minhas interpretações e analiso o meu pensamento em cima do que o Paulo criou. Agora, ter pensamento, ninguém criou. E os grandes homens da filosofia vieram fazer isso conosco. E os grandes seres luminados e luminosos que vieram trazer o comportamento num planeta que ainda vai entrar na regeneração. Estamos no processo de transição. E aí, voltando para Jesus em Mateus 24, aí pedem da pergunta, mas é o fim? Aí Jesus, não, não será o fim, é apenas o princípio das duas. Ainda haverá muito prantos e ranger de dentes. Em 1990, em 2010, desculpa, 2010, terceiro Congresso Espírita Brasileiro. Bezerra diz assim, não precisa confundir pelo nosso ilustre, iluminoso e humilde irmão, de volta. Vou tentar lembrar aqui as palavras do Bezerra. Eis que iniciamos o período da grande transição planetária. Grande transição. Período. e eis que retomaremos ao martiriológio dos tempos de Jesus. Alguém conhece a história dos apóstolos no tempo de Jesus? Era uma perseguição de carnificina. Os seguidores eram colocados na cova dos leões, no meio dos tigres, queimados a óleo quente, em fogueira em praça pública, empalados, crucificados, chicoteados em praça pública. hoje, os seguidores do Cristo martiriológia na alma. Por isso que nós temos milhões de pessoas com chamada depressão severa, profunda, não sai nem de casa, coloca panos escuros nas janelas para não entrar a luz do sol. Nós temos outros em depressão moderada, que vai ouvir as músicas sertanejas, aí bebe, chora, canta, adora a sofrência, está em depressão, porque nós não estamos do mundo para sofrer, é para ter bom ânimo, nós teremos infortunos e aflições, de sofrimento não, é outra coisa, nós é que escolhemos sofrer, mas as músicas de sofrência é um sinal do nível de depressão que o Espírito se encontra, não é? Então, é o período martiriológico do Cristo, e agora estamos vendo, podemos abraçar nossas avós, podemos reencontrar nossos amigos, nós podemos ir em qualquer lugar, na época do Cristo, quando a perseguição começou, logo assim que ele foi crucificado, eles se escondiam nas catacumbas, nos cemitérios, ficavam trancados dentro de casa, não podiam sair em amor do nome de Jesus, porque seriam mortos, agora, por nós mesmos, os meados pestilentes, do sentimento ruim, da inveja no pensamento, nós atraímos para a Terra e acordamos, pela mãe Gaia, o vírus do isolamento, lógico, para nós o Espírito é tranquilo, é doar com o alimento, para nós passarmos a luz a estudar e voarmos como borburetas e não mais nos arrastarmos como lagartas, então, a vantagem de voltar a viver na Terra, bom, reencarnação nos tempos atuais, só se for para fazer algo em benefício da humanidade, aí se lembre que iremos chegar aqui em sacrifício, em ofício, trabalho, santificante, vamos entregar a obra de caridade, vamos entregar a obra de fraternidade, ou vamos entregar a obra científicas ou educativas, vamos colocar aqui alguns específicos para entender o que eu estou falando, quem reencarna nos tempos atuais, bom, são Espíritos que vão trabalhar na Cruz Vermelha, na Fraternidade Sem Fronteiras, Mãos Sem Fronteiras, Professores Sem Fronteiras, tudo bem? Médicos Sem Fronteiras, Advogados Sem Fronteiras, são os voluntários que estão comemorando esses dias, está até saindo reportagem na TV sobre o voluntariado e o Brasil, inclusive, liberou uma verba enorme para os voluntários, porque percebeu que as políticas públicas não conseguem alcançar e que os voluntários conseguem alcançar. Então, quem tem um projeto consistente é só encaminhar para o voluntariado do Ministério da Cidadania e eles vão liberar a verba para aquele grupo de voluntários continuar o seu trabalho onde o governo não consegue alcançar. São esses Espíritos que estão chegando nos tempos atuais, mas ainda é permitido chegar até nós o joio, que tem um veneno chamado cizânia, desequilíbrio, fake news, mentira, traição, perturbação, perseguição da crença do outro, se chega certo, se chega tarde, se veste roupa curta, roupa longa, shortinho, calça comprida, calça curta, penteado, se é da Umbanda, se é Espírita, se é católico, se é evangélico, se é ortodoxo, se não tem crença nenhuma, esses joios ainda estão entre nós, porque não entendem a mensagem de Jesus que é o processo da reconciliação permanente com os pares que são nossos irmãos, seres imortais e Espíritos também a caminho da luz. Então, a casa nos convida, voltando para o ponto de vista filosófico, a pensar como Platão, como Pitágoras, como Schopenhauer, como Jesus, como Kardec, como Chico Xavier, como Zilda Armes, como Francisco de Assis, como Irmã Dulce, Maria Tereza de Calcutá, Nelson Mandela, pensar como essas pessoas, Mahatma Gandhi, servir, simplesmente servir de forma incondicional e desinteressada. Então, sim, faz um certo sentido. Então, lembre que nós teremos o quê? Dois féls da balança e no meio a espada do amor e da justiça. Teremos o joio, que é o perturbador, que ainda somos nós enquanto Espírito da terceira ordem, migrando entre a décima classe e a certa classe, ok? Aí, e os Espíritos que já estão ainda na caminhada de evolução, mas se entregar de uma forma ou de outra para o adiantamento da ciência. E aí, aproveitando a situação atual, mas Gilberto, como fica as questões das pessoas que estão sofrendo porque perderam seus parentes, até por falta de UTI, por falta de entendimento, estava entubado, não foi transferido a tempo, como é que fica? Esses irmãos tiveram um salto quântico no seu processo de luminescência evolutiva. É só estudar o Espiritismo que nos esclarece isso. Tem alguns que passam por aflições e eles cometeram algum equívoco do passado e dizem, não, Kardec, nem todos são assim. Alguns vêm para acelerar o processo moral e científico daquela comunidade, então, pegam sequelas e doenças desequilibrantes para poder fazer adiantar um povo ou um planeta. Então, todos os nossos irmãos que desencarnaram pela Covid foi para fazer o quê? Acelerar a medicina e a ciência e a nossa relação. Precisamos entender isso. Do outro lado, aqui, por que tem um ranger de dente? Por que nós choramos muito porque o nosso parente se foi? Porque nós não sabemos conviver com eles. O arrependimento é tão grande que dói a dor da partida. Não é um choro da saudade, é a dor da perda. Nossa, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter visitado mais meu pai, minha mãe, meu avô, minha irmã, meu irmão, não é? Eu poderia ter brincado mais com uma criança, eu poderia ter sentado no chão, soltado pipa, tocado violão, quebrado as coisas, deixava a casa suja lá, lembra dessa passagem? Marta, Jesus pede para Maria me ajudar aqui porque tem muita coisa para fazer. Marta, Marta, deixa a casa aí. Maria escolheu a melhor parte. Então, a gente precisa ter uma criança para brincar, um idoso para bater papo, um doente no hospital para ir, um asilo de idoso para ir lá fazer a unha, cortar o cabelo ou simplesmente olhar para eles. Nós não vamos. Quando eles desencarnam, dá uma dor profunda porque deixamos de cumprir a missão que Deus nos deu, que é aquela acalentar corações. Então, a reencarnação em tempos atuais é acordarmos para a realidade do que somos nós. O que somos nós? Espíritos imperfeitos, orgulhosos, zombeteiros, melindrosos, egoístas, ainda somos assim. Mas, podemos reverter o quadro, olhar para dentro e descobrir essas máculas que carregamos, esses miasmas pestilentos da melindre, da inveja, do ciúme, da soberba e transformar num processo de amar o próximo como se fossem nós mesmos. Mas, para isso, é necessário construir o auto-amor. Então, queridos e queridas, lembramos que, em tempos atuais, volto para a questão 175 que Kardec coloca no livro dos Espíritos. Vou ler aqui com carinho, com licença. Há vantagem em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem, a não ser que se venha em missões, pois então se progride como em qualquer outro mundo. Enquanto pai, mãe, esposo, marido, vizinho, colega de trabalho, de sala de aula, trabalhador da casa espírita, auxiliar na paróquia católica, ajudante numa igreja evangélica, trabalhando lá na gira do terreiro de umbanda candomblé, não importa, como é que eu estou no meu sentir, no meu pensar? Estou cumprindo uma missão? Ou estou lá com o meu tipo egóico, de vaidade, de soberba, dentro daquele grupo? Não serei resgatado, porque não tem nenhuma vantagem em ter uma crença e não está a serviço do amor. E o que é o amor? É Deus, é o Deus em nós. Por isso que Jesus deixou bem claro, Deus está dentro de vós, é a semente do amor. Então, vamos voltar para um político recente, Mandiba, Nelson Mandela foi questionado, por que que você colocou a aliança de libertação da África do Sul? Por que você colocou seus carcereiros para ser sua segurança particular? Você não tem raiva deles? O que Mandela respondeu? Se eu tivesse, ainda estaria na prisão. E tem uma passagem mais bela ainda, ele vai almoçar no restaurante, que ele era muito popular, e esses carcereiros se sentam com ele, fazendo a segurança, era a célula final ali, e ele se sente e vê na outra mesa, um homem sentado, que era um dos carcereiros que maltratava muito dele. Aí ele pede para um dos seguranças, vai lá e chama, o urso de segurança reconhece, mas o Mandiba vai chamar logo ele, chama ele para sentar e comer conosco. Aí ele vem e se senta, e o homem está sentado e treme o tempo inteiro, e Nelson Mandela o trata com todo carinho, e ele termina de comer rapidamente, nem mastiga, engole e vai embora. Aí depois, o outro se aproxima e fala, mas presidente, você convida logo o homem que mijava no seu rosto, para almoçar conosco? Aí Mandela diz assim, mas se eu fosse olhar para isso, eu ainda estaria preso também. Pensemos se a nossa reencarnação tem um sentido de expiação em prova, ou se nós estamos missionários enquanto esposa, enquanto pai, enquanto irmão, enquanto trabalhador, enquanto vizinho, enquanto colega da casa espírita, enquanto congregando no catolicismo, na igreja evangélica, na Umbanda, no candomblé, no budismo, no xintoísmo, ou em lugar nenhum. Mas enquanto qual convivência com o próximo? Eu estou em missão ou estou com o meu egoísmo doenteiro, querendo ser o melhor de todos e o único ser capaz de fazer algo de bem, de bom e de belo para a humanidade? Vamos nos recolher em nossa insignificância e pedir para que o que há em nós, que é Deus, se faça manifesto, se chama amor. E como dizem em 1 João, Deus é amor e Deus é Espírito. E só é possível amar o Espírito em verdade. Mas a demonstração desse culto de amor a Deus, a verdadeira adoração ao Criador só se faz por intermédio de servir ao próximo. Porque senão, Jesus mentiu quando nos ensinou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo se fosse a nós mesmos. Ou então, quando ele disse façais ao próximo tudo o que irás que faça contigo. Ou então, na última lição que está lá em João, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então olhamos para dentro e vamos verificar se a célula, o DNA do amor que é Deus está em nós, e vamos deixar isso florir na presença de todos. Gilberto, quando é que isso pode ocorrer? Quando é que eu percebo que estou amando? Quando você tiver que perdoar, quando você tiver que compreender, quando tiver que acolher. Eu não usei a palavra tolerar nem suportar. E quando você estiver suportando e tolerando, não acolheu e nem amou. É egoísmo. Quem tolera e suporta é egoísta. Agora, quem acolhe, quem compreende, está amando. porque está usando na compreensão e no acolhimento a mansuitude e humildade que é o ensinamento da escola do Mestre Jesus. Então, queridos, a reencarnação nos dias atuais só é ideal para nós espíritas se tivermos como missionários fazendo a obra do nosso Criador, servindo na vida de Jesus, que é ser mansos e humilde de coração, porque somente os mansos herdarão a terra. com o amor de Deus e a paz de Jesus esteja em todos os corações hoje e sempre. Alguma pergunta? É. Tem algo aí que eu falei que ficou no ar? É que reencarnação é um tema muito polêmico, né? Há chacotas, né? Há lado que fala que é uma pseudociência, mas a parapsicologia já percebeu isso, né? Os estudiosos, Carlos Gustavo Young já percebeu isso também. Eu tenho amigos psiquiatras que se assustaram num trabalho que eles foram fazer de hipnose, a gente chama de terapia de vivências passadas, os psiquiatras chamam de hipnose, né? Mas na psicologia é TVP. No trabalho de hipnose, esse amigo meu que é psiquiatra, ele disse que a pessoa começou a falar outros idiomas no consultório dele aqui em Brasília e de repente contou a vida dele desde quando ele nasceu em Urussuí, no Piauí, até quando ele passou na formação de medicina na Universidade do Rio de Janeiro, as bagunças que ele fazia na Universidade do Rio de Janeiro até chegar no hospital de cardiologia e passar no concurso no Distrito Federal, de psiquiatria no Distrito Federal, ser psiquiatra aqui. E aí, ele falou assim, aquela jovem de 16 anos com problemas de autocídio, de suicídio, de família desesperada, não podia me conhecer. Eu tenho 52 anos, experiência, quando eu entrei na medicina, aquela criança, aquela jovem não tinha nem nascido. Como era que ela apontou a minha vida na beira de um rio lá em Urussuí, no Piauí, a minha história na UERJ, Universidade Estadual de Rio de Janeiro e o meu concurso aqui para psiquiatria na Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Então, tem algo aí que nós precisamos entender. E aí ele diz, eu me recolho na insignificância da minha ciência e prefiro aceitar que Kardec, Platão, Hermógenes, Pitágoras, Orígenes, tantos outros falaram e defenderam. E antes de Sócrates, também a humanidade defendia. No meio dos indígenas, os Yorubás, todos na África entendem isso, mas nós ainda não entendemos. Mas nós chegaremos do outro lado e, semelhante à grama, veremos nossas raízes prontas para brotarmos novamente. Que não seja uma brotação por arrependimento, mas seja por alegria para servir como missão no coração daqueles que caminham conosco nesse processo de evolução. E vamos que vamos! Amém! 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 Amém!